O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje nós teremos no programa, doutora Carla Libidieschi, ginecologista e obstetra. E o nosso assunto é reposição hormonal. Será que nós temos que fazer a reposição hormonal? Não tem como passar batido esta fase da nossa vida? Então fiquem ligadinhos porque aqui vai ter um bate-papo bem legal e bem descontraído também. E para encerrar os nossos trabalhos, eu tenho a minha culinária. Eu estarei na cozinha fazendo mais um prato para vocês. Um pratinho rápido, mas sempre bem saboroso. Eu vou para o comercial em nome de CCS Decorações, onde vocês encontrarão muitas flores, balões personalizados com gás hélio e também muitas cerâmicas que são lindas e maravilhosas. Vale a pena fazer uma visita. Eu vou e volto já já diretamente do consultório da doutora Carla. Tchau. 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 Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Estou no piso superior da loja. É onde vocês encontram coisas lindas para a sua casa. Cortinas persianas, tapetes lindos. Olha, tudo que você possa imaginar de bom e de melhor e de bonito e de chique é no piso superior. Tudo bem, João? Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Por que você está com essas cortinas aqui, João? Pois é, Tamires. Estamos aqui mais uma vez para falar das novidades da Casa Matos. A Casa Matos é uma loja de tradição. Tecidos, confecções, camas e banho. Desde 1957. Exatamente. Tecidos, confecções, camas e banho e decorações. Verdade. Olha só tudo isso. Hoje é denominado Matos Decor. Matos Decor. Isso. Decorando a sua casa. Exatamente. Gente, eu queria saber por que você está com todas essas cortinas aqui. Então tá, Tamires. Essas cortinas aqui são umas cortinas promocionais. É umas cortinas que a gente faz para prender pronta entrega. Tem várias medidas, vários tamanhos, vários tecidos. Em voal framê, voal de linho, blackout. Nós estamos com a banca aí dessas cortinas. Por isso que é diferente esse tecido. Feito com todo o capricho, feito com todo o carinho. E só o preço promocional. Preço lá embaixo. Graças a Deus colocando lá. Estamos vendendo bem. Vendemos a cortina com preço promocional. A pessoa, mas eu não tenho acessório. A Casa Mata tem um acessório. Você vem na Casa Mata e adquire o kit do acessório também. Você vai e mostra as cortinas. São cortinas super franzidas. Não são com poucos panos. Ficam as cortinas maravilhosas. Esse aqui no caso é um lecal. Gente, fica lentíssimo. Fica bonito. Enfim. Dá para você escolher o tamanho que você precisar. Para a sala, para a cozinha, para a porta, para a janela. Tá? Aí, Tamires, nós temos, além das cortinas prontas, nós temos as cortinas sob medidas. A Casa Mata tem uma infinidade de tecidos. Nós temos o voal de linho, temos o linho framê, temos o leão, o linho rústico, enfim. O que você imaginar. Xantum. E agora também recebemos, agora, Tamires, um complemento das telas e dos tricôs. Gente. Para você fazer a cortina e fazer o acabamento final da sua cortina. Você faz uma cortina e eu quero um detalhe a mais. Nós temos aqui hoje. Olha só, gente. Nós temos os tricôs. Que lindos tecidos. Dos tricôs. Olha que coisa linda dos tricôs. Uma novidade, as rendas em tela com brilho. Um leve brilho para dar uma, né, uma cor. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aí você faz a sua cortina, que é um detalhe a mais. Você vem, escolhe o tricô, escolhe o crochê, coloca na sua cortina e faz o acabamento. A Casa Mata tem os acessórios também, que você pode... Aqui está os acessórios, gente. Os acessórios, é a coisa mais linda. É uma joia. Olha só. Olha a coisa bonita. Verdade. Você escolhe, combinando com a cor da sua cortina, os acabamentos, os chales, você escolhe de acordo também. Você pode também usar esse tecido aqui, não só para chale, como você fazer a coxa, a pesinha, a almofada, a kit de almofada. Nós temos nossos colaboradores aí, que fazem o orçamento para você, monta para você o kit, para você ver, tá? Vai na sua casa, mede a sua cortina, mede a sua cama, entregamos prontinho para você. Gente, isso aqui é simplesmente espetacular. Muito bonito, né? É um tecido que tem um brilho, mas tão bonito, lindíssimo. Esse aqui também, ó. Não quero... Você não quer o branquinho? Aqui nós temos um cinza grafite. Nós temos o marrom. E o peso, né? Tem um caimento muito lindo. Você pode fazer o chale e você pode fazer uma peseira da sua cama. Você é um detalhe nas almofadas, nas coxas. Também dá para pôr um forro lindíssimo e fazer a cortina, gente. Também. Olha, fica show de bola. E que bonito, que diferente. Olha, gostei, hein, dessas novidades. Isso tudo, gente, acabou de chegar na Casa Matos, hein? Exatamente. Todas essas novidades. Vem aqui para a loja, nós temos o pessoal que atende no departamento de cortina, né? Ele vai fazer um orçamento para você sem compromisso. Para a sua casa, para o seu escritório. Aonde for, a Casa Matos vai fazer um orçamento para você. Verdade. Essas cortinas aqui, gente, isso aqui é muito... É bacana demais. Eu comprei duas na Casa Matos, eu tenho para minhas salas. Eu tenho as duas salas e eu comprei esta cortina, né? Iguais de linho. Mas é maravilhoso. Muito bom. Porque ano passado, vocês fizeram a promoção muito boa de cortinas. Esse ano fizeram de novo, né? Que foi um sucesso. Eu aproveitei a promoção do ano passado. É muito bom. E é promoção mesmo. E é promoção mesmo. As cortinas são feitas. É preço bom. Olha só que blackout, show de bola. As cortinas que você coloca ficam esticadas, são as cortinas franze, né? Exatamente. Olha. E os acessórios. Essa peça, esse acessório fica tão bonito com essa cor, né, João? Com certeza. Combina também. E temos outras opções também, né? Claro. Tudo isso, as cortinas, para você deixar a sua casa linda, maravilhosa, está... Na Casa Matos. Além das cortinas, também, nós estávamos esquecendo, nós temos as persianas. Você tem as persianas, rolou tela solar, tá? Temos vários modelos, várias cores. Você quer motorizar, você quer automatizar a sua cortina. Nós fazemos a sua cortina automatizada. Ah, eu tenho aquela gomê grande lá, não quero colocar tecido, quero uma tela solar para quebrar um pouquinho o sol e reter a caloria. A Casa Matos tem a tela solar, tem ela manual, tem o comando e tem ela motorizada. Exatamente. Aqui tudo é tecido para cortinas, viu, gente? Olha, tudo isso aqui é tudo lindo, maravilhoso, tem as cortinas prontas, não prontas. Chega aqui, encomenda a sua cortina, eles vão até a sua casa, tiram todas as medidas e depois a Casa Matos vai confeccionar para vocês. É isso mesmo. Utilize o crediário da Casa Matos e todos os cartões possíveis. Com certeza. Isto é Casa Matos, a casa da morta. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Carla, ela que é ginecologista e obstetra. E vamos falar desse assunto, que é reposição hormonal. Tudo bem contigo, doutora? Olá, tudo bem com você? Eu bem, graças a Deus. Um prazer recebê-la aqui no meu consultório. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque devagarinho eu vou conhecendo muitas clínicas, eu vou conhecendo muitas empresas aqui no Faso Iguaçu, no Paraná. E sempre é um aprendizado para nós, né, do programa da Tamires. Doutora, reposição hormonal é obrigatória? A reposição hormonal, como você falou, existe a feminina e masculina, obrigatória não é. Mesmo porque a paciente sempre tem a possibilidade de decidir conjuntamente com o seu médico, qual a melhor forma de manejar os hormônios e até um tratamento. Mas a reposição hormonal hoje, ela é considerada muito necessária. Por quê? Ainda existe um tabu muito grande em relação a câncer de mama, trombose, que se você quiser, mais tarde eu explico. Mas as mulheres têm a ideia de que se elas não têm calorão, se elas não têm nenhum outro sintoma mais clássico da menopausa, elas não precisam repor. A reposição na menopausa ou no período que antecede a menopausa, que a mulher ainda está menstruando, mas começa a ter os sintomas, ela não só melhora esses sintomas, calorão principalmente, que é o mais clássico, como também ela previne doenças. Como por exemplo, doença cardiovascular, infarto, derrame. E daí é importante a gente lembrar que a mulher depois da menopausa, o maior fator de risco de mortalidade é a doença cardiovascular e não o câncer de mama. Então eu fazendo a reposição, que ajuda a manter o colesterol dessa mulher bem, claro, aliado a hábitos de vidas adequados, saudáveis, e isso tem um impacto muito positivo na vida dessa mulher. Evita a osteoporose, então a gente nem chega na osteoporose, a gente deixa a massa mineral óssea em níveis normais, aceitáveis para a idade de cada uma. Faz com que a mulher não tenha sarcopenia, que é a diminuição dos músculos, que com a menopausa, sem os hormônios, especialmente o estrogênio, os músculos diminuem. Então aquela mulher que chega no consultório e fala assim, doutora, está caindo tudo. Isso faz com que, com a musculatura, a mulher tenha uma estabilidade melhor das articulações, da coluna, então ela vai ter menos desgaste, menos problemas articulares, que já nós conhecemos como típico dessa época. Então é muito necessário. Mas depois também a mulher, quando entra nesse período da menopausa, engorda bastante. Isso. A gordura abdominal, principalmente. Bem lembrado. E isso é uma coisa bem... Decorrente. E as pacientes perguntam bastante. Então o que acontece? É com a redução dos hormônios, o metabolismo da mulher diminui. Fica lentíssimo. Fica lento. Isso. E também a falta dos hormônios faz uma redistribuição da gordura corporal. Então por mais que essa mulher não ganhe peso, a gordura vai se concentrar em abdômen. Então eu tenho pacientes que falam assim, doutora, eu entrei na menopausa e estou gorda. Eu vou fazer, vou ver o peso dela antes da menopausa e agora é o mesmo. Mas por que ela diz que está gorda? Porque a calça não fecha mais. Por causa da barriguinha que ela formou. A barriga que cresce. A barriga que cresce. Parece que toda gordura se localiza ali. Na barriga. Mas a redistribuição é para ali mesmo. E daí isso muito se confunde também com a reposição hormonal. Porque a reposição vai evitar essa redistribuição de gordura. E vai manter o metabolismo da mulher funcionando bem. Mas o que acontece? Como a mulher chega muito tarde no consultório, ela já chega com os sintomas e ela já chega com essa redistribuição de gordura, ela associa isso com o hormônio. Então ela fala assim, desde eu comecei a reposição hormonal eu estou ficando gorda. Não, ela veio para mim já com o metabolismo lento, porque a gente não tem essa política, essa ideia de prevenção da menopausa e repor antes da menopausa propriamente dita. Então ela já está nesse processo de redução do metabolismo e de redistribuição da gordura. E até os hormônios começarem a fazer efeito, isso às vezes no começo é inevitável. E daí ela acha que é da reposição que ela ganha o peso. Agora a mulher que entrou na menopausa já faz uns 15 anos, 10, 15 anos, mas ela nunca fez a reposição hormonal, né? Entrou na menopausa. Como fica? Tem como fazer ainda? Não tem como fazer? Ela corre algum risco? Não? A reposição, depois de muito tempo de menopausa, ela ainda é um assunto controverso. No Brasil não se fala quase nada sobre isso, em termos de reposição bioidêntica, e é contraindicada a partir dessa idade, né? Para a reposição tradicional prescrita e orientada pela sociedade brasileira de ginecologia e menopausa. Fora do Brasil, existe uma cautela nessa prescrição. O que se espera? Que à medida que a mulher vai envelhecendo, ou seja, a partir dos 45 anos, os hormônios já sejam dosados, ligados e associados aos sintomas clínicos da paciente, e essa reposição inicie muito suavemente. Então, na maioria das pacientes deles, ela já está repondo mesmo antes da menopausa. Nos casos de muito tempo sem, a reposição teria que ter uma indicação muito clara, porque alguns riscos superam os benefícios. Pelo fato da mulher ter ficado muito tempo sem nada. Sem os hormônios, há uma alteração dos receptores hormonais, que é o lugar onde o hormônio atua. Então, 10, 15 anos de menopausa, esses receptores não foram estimulados, porque não tem mais hormônio. E daí, depois de 15 anos, eu volto a estimular mama, eu volto a estimular endométrio, porque são todos os nossos órgãos femininos que respondem esses hormônios. Então, daí eu tenho que ter uma indicação mais precisa. Por exemplo, uma paciente que já está com osteoporose. Dificilmente as medicações para osteoporose ósseas, metabolismo ósseo, vai reverter uma osteoporose. A reposição hormonal feminina consegue ajudar também. Daí, o risco supera, o benefício supera o risco. Tá. Como se imaginar, a mulher que não, que ela faz reposição hormonal, aliás, ela nunca fez reposição hormonal, não engordou, nem calorão e nem fogachos. Certo. Tem que fazer a reposição. É o que eu falei lá na tua primeira pergunta. Que daí tem que fazer. É obrigatório. Não é obrigatório, né? Tem paciente que não quer fazer, tem paciente que acha que... Mas só que ela corre risco também, né? Todos os riscos. É aquilo que eu falei pra você. Ela não tem sintomas. Isso é muito comum. Os médicos orientam isso. Ah, se você não tem calorão, não precisa fazer nada. Mas é aquilo que eu falei. Ela vai perder músculo progressivamente. Ela vai perder osso. Então, eu faço uma densitometria em que ela estava com uma baixa densidade, que já pode acontecer nessa idade. Num outro exame, ela já está com osteopenia, que é um passo para a osteoporose, né? E o risco cardiovascular. Eu sempre brinco com minhas pacientes. Eu falo assim, vocês conhecem alguma mulher de 40 anos que teve infarto ou derrame? Elas falam, não, doutora, não conheço ninguém. E é relacionado a sintomas de... a relação com colesterol e hipertensão. Eu falo, e depois da menopausa com 50? Ah, eu já conheço um monte. Por quê? Porque a gente perdeu a proteção dos nossos hormônios. Então, nesse sentido, independente dos sintomas, a reposição é importante para o sistema cardiovascular. Agora, nessa área de reposição hormonal, melhorou bastante? É uma coisa que tem sido muito mexida agora, né? Então, estão surgindo modalidades diferentes das tradicionais. Para a mulher, sempre foi dada a opção dela fazer reposição. Via oral, comprimidos. Transdérmica, que daí pode ser através de um adesivo ou de um gelzinho. E existiam alguns medicamentos no mercado. Mas, por exemplo, a testosterona, que é um hormônio muito importante da mulher, não tem um medicamento comercializado próprio para a mulher. Não existe um produto pronto para a gente usar. Então, a indústria, a farmácia de manipulação, tem trazido algumas opções de tratamento diferenciada para a mulher. O que a gente orienta? Que a reposição comprimidos, ela não deve ser estimulada. Fazer apenas em casos selecionados. Porque existe uma série de mudanças no metabolismo da mulher que não são necessárias e podem trazer alguns prejuízos. Por exemplo, para a função hepática, fígado. Quando eu uso pela pele o adesivo ou o gel, ou mesmo embaixo da pele, que é o implante hormonal, eu tenho uma reposição melhor. E, nesse sentido, nós temos dado ênfase para os hormônios bioidênticos. Ou seja, são hormônios que vão estar nesse gel, no implante, que são exatamente iguais aos implantes, aos hormônios produzidos no nosso ovário. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pílula anticoncepcional, eu tenho etinil estradiol. O hormônio natural do nosso corpo é estradiol. Então, tem uma modificação da molécula. É uma molécula artificial sintética que tem efeitos colaterais. Quando eu uso o bioidêntico, eu vou usar o estradiol, exatamente igual ao que a mulher produzia. Progesterona, testosterona, que são os hormônios típicos do corpo da mulher. Eu tenho estriol, que ainda é um hormônio diferente, que não existe no comércio. Legal. Bom, eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora Carla, ela que é ginecologista. E obstetra. E vamos continuar, então, nas perguntas aqui sobre o menopausa. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. As blusas de malha, blusas de verão. Agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha, com manga. Nós temos as blusas em malha também, sem manga. São blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fruity. Ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos. Os vestidos de malha, que você também vai escolher com a sua numeração. São vestidos que entraram na promoção também, com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Amados. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já te volto do nosso comercial Lembrando a vocês que a CCS Decorações tem tudo o que você precisa para a sua festa Doutora, vamos imaginar Eu estou sentindo algo diferente Eu te procuro, doutora, tem algo diferente comigo E você vai falar assim Tamigues, você está entrando na menopausa E daí acontece Faço os exames que tem que fazer Porque deve ser isso Uma fazer todos os exames E eu não conseguir fazer reposição hormonal Tem alguma coisa que eu não posso fazer uma reposição Isso acontece ou não? Você quer saber se existem situações Que a mulher apresente Que não possa fazer a reposição Então, isso é um outro mito E é uma desinformação que ainda existe Até entre os profissionais de saúde A maioria das mulheres Pode e deve fazer a reposição hormonal 99,99% Uns 97% A maioria pode Então, por exemplo Existem algumas contraindicações absolutas no início Por exemplo, câncer de mama Se a paciente já teve um câncer de mama Porque o que acontece Existem tipos de câncer de mama Que respondem aos hormônios Então, às vezes, mesmo sendo Ele pode interferir Ele pode interferir Ou até mesmo fazer a doença voltar Então, a paciente com câncer de mama É uma paciente muito especial Por quê? Ela vai estar com esses sintomas de menopausa E através dos hormônios A gente não tem como Como fazer uma reposição Pode acontecer uma recidiva, então Pode acontecer uma recidiva Ou até se o profissional não fizer uma triagem Por exemplo, o exame obrigatório Antes de fazer a reposição hormonal Mamografia e ecografia mamária Eu posso já ter o início de uma lesão Que, sendo estimulada hormonalmente Pode se desenvolver mais rápido E daí, às vezes, existe até a confusão De que o hormônio deu câncer de mama Mas eu já posso pegar uma paciente Que está com uma lesão inicial Então, como se perguntou dos exames Exames de mama completos Em bons locais Em laboratórios e clínicas de referência Não só mamografia Ultrassonografia mamária Eu preciso de exames básicos Como, por exemplo, o Papa Nicolau Estar em dia Uma ecografia Transvaginal, geralmente Mesmo que a mulher não tenha mais o útero Que, às vezes, na menopausa Ela já fez cirurgia anteriormente E eu preciso dos exames de laboratório Daí, de laboratório Não é só a dosagem dos hormônios Aí vai pôr o hormônio Então, dosa os hormônios Não, eu tenho que saber Como é que está o metabolismo hepático O funcionamento dos rins Do fígado Metabolismo renal Eu preciso saber colesterol Hemograma Tiroide Vitamina D Que hoje não se chama mais de vitamina D Nós chamamos de hormônio D Cálcio Ferritina B12 Uma diversa Uma diversa gama De exames Que vão identificar Se a mulher está bem Com um organismo Adequado Preparado Para receber esses hormônios Então, tem algumas pacientes Que chegam com sintomas Que não são referentes A queda hormonal Mas referentes A deficiência vitamínica Então, por exemplo A paciente fala Doutora Eu entrei na menopausa Meu cabelo está caindo Realmente Os níveis hormonais Reduzindo Pode fazer A queda capilar E também não deixar o cabelo bonito Que é uma das coisas Que a mulher gosta muito Da reposição Mas, às vezes A falta de ferro Na alteração Num exame chamado ferritina Já é responsável pela queda capilar Então, mesmo antes De eu iniciar os hormônios Se eu reponho esses nutrientes Para de cair o cabelo Mas, como acontece tudo junto A mulher acaba ligando isso Sempre A reposição hormonal Uma outra situação Seria Pacientes que estão Com o quadro de trombose Tá? Eu tenho trombose A gente pensa nas pernas Mas existem vários órgãos também Nesse momento Não se inicia A reposição hormonal Mas, na paciente Que já teve uma trombose Que foi investigado O motivo dessa trombose Com os devidos cuidados Ela pode fazer reposição também Então, assim Coisas que no passado Nem por sonho Hoje a gente já tem critérios Que a mulher pode repor, sim E o famoso chazinho de amora? Amora branca, eu acho Isso Ainda tem a cor, né, Tamiras? Então A amora Ela tem como Crença popular Melhorar os fogachos Não tem nenhum estudo ainda Mostrando que ela tem Alguma substância Que faça isso Mas as mulheres usam O médico Provavelmente não prescreva E a gente Não contraindica Mas de dizer Que ela tem um princípio ativo Que melhora Alguma coisa da menopausa A gente não tem nenhum estudo Baseado nisso E não tem comprovação Não tem, assim Aquele tratamento Natural Também Então Natural Existe Que não é tão natural O uso das isoflavonas Que são Substâncias Encontradas na soja Até aí Até as pacientes Elas fazem confusão Elas pensam que Comendo coisas de soja O tofu Que é o queijo de soja Leite de soja Ela está repondo hormônio Não Não é no alimento soja É uma extração Feita do grão da soja De uma substância Chamada isoflavona E hoje existem outras também Que são comercializadas Em comprimidos E que teriam A indicação De reduzir Os calores Os calorões Os fogachos Existem pacientes Que usam As isoflavonas E referem melhora Lembrando que Por exemplo Comparada com Um hormônio Bioidêntico Ela é cerca de 100 vezes Mais fraca Então Mesmo eu fazendo Reposição hormonal A paciente Às vezes leva Dias ou até semanas Para melhorar dos sintomas Se eu vou estar usando Uma isoflavona Que tem uma Estimativa De ser 100 vezes Mais fraca Eu acabo Não tendo resultado Mas muitas pacientes Que não querem usar o hormônio Acabam usando isso A amora A isoflavona Sempre que a gente Ouve falar Em soja Coisa assim A gente já pensa No tangênico A gente já pensa No agrotóxico Então tem muitas coisas Que a gente fica pensando Até onde daí é bom Você ficar só Nos produtos de soja Que o leite de soja Que o leite de caixinha Eu não tomo nada Essas coisas industrializadas Nada Eu acho que as pessoas Deviam cuidar um pouquinho Também Então Isso é uma coisa legal Tamires Porque é assim Eu tenho Recebo no consultório Uma paciente Que ela está acima do peso Está gordinha Ela é hipertensa Já toma medicamento Para hipertensão Ela pode já estar Pré-diabética Eu faço os exames Ela está com anemia Ela está com carência De vitaminas Então Muitos dos sintomas Podem ser disso E ela está Atribuindo isso A menopausa A paciente Não tem como saber isso O profissional Vai orientar Então assim Existem pacientes Que quando tem sintomas Leves de menopausa Por exemplo A insônia Que às vezes Não chega a ser insônia Mas uma dificuldade Para dormir Uma irritação Agitação Os calorões Leves Só mudando Hábitos de vida Eu já tenho Melhora dos sintomas A paciente Ela vem Querendo um medicamento Pronto Nós humanos Somos assim Nós queremos Uma pílula mágica Que resolva a nossa vida Tudo para ontem Tudo para ontem E rápido Então assim Eu orientando Essa paciente Fazendo a suplementação Iniciando uma atividade física É fundamental Atividade física E dieta Dieta não é Deixar de comer Para emagrecer Mas ter uma alimentação Saudável Qualidade de vida Qualidade de vida Muitas pacientes Somente com essas orientações Não querem nem fazer A reposição hormonal Daí claro Existem as outras indicações De prevenção Mas ela chega e fala assim Para mim Doutora Eu já estou dormindo bem Porque o exercício físico Libera a serotonina E toda uma série De substâncias Boas para o nosso corpo A minha irritação diminuiu E eu já não estou tendo Mais calorão Daí nós conversamos A partir de outras Outras situações E outras necessidades Mas hábitos de vida São fundamentais Em alguns casos Na pré-menopausa Por exemplo Adia o uso do hormônio Porque a paciente Já se sente bem Ainda quando ela tem Uma certa produção hormonal Doutora A última pergunta Para você Nós estamos sem horário De atendimento dela Aqui Até que idade A mulher deve fazer A reposição hormonal? Então É outro assunto Controverso Fora do Brasil Por exemplo Nos Estados Unidos Onde existem mais estudos E já existe Um acompanhamento Mais a longo prazo De hormônios Que estão começando A ser usados No Brasil Há pouco tempo E pela sociedade Internacional De menopausa E de longevidade A princípio Não tem tempo Sempre que a mulher Iniciar a reposição Ela vai encontrando Benefício Claro que o que nós estamos Falando hoje Tamires Daqui 5 anos Pode mudar Menos do que 5 anos Nós temos mudanças Muito grandes Com tecnologias E novas oportunidades De tratamento Mas a princípio Fora do Brasil Essa paciente Que inicia a reposição Ela mantém Indefinidamente Porque não tem cabimento Por exemplo Eu te dar uma proteção Óssea Muscular Cardiovascular Até os 70 anos Depois disso Não tem mais isso Cortamos isso Acabou tudo Acabou tudo Pronto Agora o osso Começa a ficar fraco Então não tem cabimento Mas isso claro Sempre com profissional De saúde Aqui em Foz do Iguaçu Existe um Um acesso muito Fácil Para o Paraguai E muitos medicamentos São usados Na menopausa De maneira errada Na maioria das vezes Anabolizantes Doses altíssimas Para mulheres E que a gente Não sabe a procedência Que a gente Não sabe a procedência Isso às vezes É muito comum Nas academias De uma forma ilegal Não academia Fazendo isso legalmente Então assim A gente percebe Que existem Muitos efeitos colaterais Relacionados A essa Essa reposição Errada E é uma coisa Também a ser discutida A ser pensada Nesse sentido Eu preciso sempre De um profissional Que oriente Em relação Ao uso Desses medicamentos Existem medicamentos Que podem ser usados Em doses femininas Masculinas também E quando eu falo Na reposição Bioidêntica Que são os hormônios Que nós usamos Na clínica Então gel Implante hormonal A gente usa doses Muito pequenas Por quê? Porque ela já vai direto Para a corrente sanguínea E essas doses Pequenas Elas vão sendo testadas E o que a gente preconiza? Que a mulher melhore bem Dos sintomas E eu tenha níveis Mais estáveis Dos hormônios Com a menor dose possível Então eu tenho que começar Com a menor Porque não tem cabimento Eu começar com uma dose alta Se com uma metade da dose Estaria bem Verdade Né? Então assim Começo com doses baixas E gradativamente À medida que a mulher Também vai passando o tempo Vão mudando as funções Do corpo Os hormônios vão decaindo Nós vamos ajustando Essas doses Então isso é bem interessante Sempre as doses mais baixas Também acho Concordo Bom Foi muito gostoso Conversar com a doutora Carla A doutora Carla Libidieschi Isso Já dou parabéns Para você De ter acertado O meu sobrenome Ela é ginecologista E médica obstetra Também Então se vocês precisarem Ali no rodapé Está então O contato dela Tá bom gente? Foi um prazer Muito grande Prazer foi meu Muito grande mesmo Prazer foi meu Bater esse papo contigo Foi muito bom Assim devagarinho Eu vou conhecendo Os profissionais Aqui da cidade De Foz do Iguaçu É Que Estou amando Amando tudo isso Amando o calor Tabiras Ah é É que é um pouco mais Um pouco mais Mas a gente vai se adaptando Muito obrigada Eu que agradeço Até uma próxima Foi um prazer recebê-la Até uma próxima Pessoal Se vocês gostaram Do bate-papo Vocês mulheres Até os homens mesmo Porque os homens Às vezes fazem a pergunta Pra esposa Isso acontece muito As esposas não fazem a pergunta O que vai fazer Vai ser o esposo Né? Entre lá no meu canal No Youtube Deixa os seus recadinhos É Curta o nosso trabalho Dê um joinha Inscreva-se também Que o nosso canal Lá está bombando Já estamos lá Com quase Ou mais de 3 mil vídeos Né? E daí Se você gostou Deste bate-papo Mas você deixou Né? Com a pulguinha Atras a orelha Não tem problema Está aí o contato Então Do programa Da Tamires Mande suas dúvidas E eu Vou estar Com a doutora Novamente A hora que elas tiveram Uma vaguinha Uma horinha Na agenda dela Ok, pessoal? Então Aí está Beijos e abraços Até a próxima Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Vamos conversar Então Com essa doutora Linda Maravilhosa Doutora Camila Reveço E vamos falar Sobre orelha de abano Eu conheço Muitas pessoas Tenho amigos Principalmente As mulheres Eu acho Que reclamam mais Boa noite Doutora Tudo bem? Boa noite Tudo bem Poxa Você é uma mulher Muito bonita Obrigada Tamires Você também Mãe de Tem dois meninos? Dois meninos Dá muito trabalho? Três homens em casa? Exige Exige bastante cuidado Bastante cuidado Vamos falar um pouquinho Então da orelha de abano Como que é todo Esse processo Que não é cirúrgico Não é cirúrgico Quando eu fiquei sabendo Eu fiquei bastante curiosa É um procedimento Revolucionário Tamires Ele corrige A orelha de abano Ou a orelha proeminente Sem cirurgia Não tem cortes Então não tem sutura É um procedimento Realizado com fios Dentro do consultório Mesmo E a correção Ela é feita De forma imediata O paciente consegue Acompanhar Durante o procedimento Junto comigo Toda a evolução Do resultado E imediatamente Após o procedimento Ele consegue ver Aquele resultado Maravilhoso Que é a correção Da então Da orelha de abano Já sai feliz Do consultório Já sai feliz Muito feliz Então É um procedimento Revolucionário Então é dado pontos É passado um fio Né Ele é Com a introdução De uma agulha E é corrigido É feito uma ancoragem Na cartilagem Da orelha Com esse fio E assim É feito o ajuste Dessa orelha E ela fica mais próxima Ao trâneo Nossa que bacana Mais justinha Né Porque o que nós conseguimos Trabalhar nesse procedimento É a posição Da orelha E o formato Não trabalhamos o tamanho O tamanho da orelha Vai permanecer o mesmo A posição da orelha Que é aquela orelha Mais afastada do crânio Então ela vai ficar Mais próxima Mais justinha E o formato Que algumas orelhas Normalmente As orelhas de abano Elas não tem Uma forma definida Uma orelha mais lisa Tem a parte da cartilagem Mais lisinha Com o ajuste Com essa ancoragem Com os fios Com os fios Vai moldar Vai ficar desenhadinha Essa orelha Então ela vai adquirir Um formato Ideal Bonito E mais justinha Mais próximo ao crânio Então Elimina aquele aspecto De orelha aberta Que é a então Chamada orelha de abano Quem que mais se incomoda Com a orelha de abano Homens ou mulheres? Tamiz Homens, mulheres Mas principalmente crianças Crianças? Em fase escolar Por conta de bullying Então sim As crianças São muito afetadas Os adultos Que se incomodam Em algum momento Na infância Já passaram Por constrangimento Então Teoricamente As crianças São as que mais Se incomodam E algumas Que não tiveram A oportunidade Então De estar corrigindo Essa orelha Durante a infância Quando adultos Procuram Pela correção Mas é geral Homens, mulheres As mulheres Ainda tem a possibilidade De usar o cabelo Para tampar a orelha Os homens não Mas é procurado Por todos Mas as crianças Sofrem bastante Nessa fase De período escolar Por questão de bullying É triste Mas agora Com a técnica É maravilhoso É muito gratificante Ver assim A satisfação Não só da criança Quanto da mãe Dos pais Em ver A correção Daquilo que tem causado Que gera dor Aquele problema Aquele algo Que incomodava Que incomodava E que está bem Agora A pessoa que faz Como é que você Trouxe essa técnica Para cá? Melhor assim Para a gente poder entender Eu sou farmacêutica Formada já há 16 anos E tenho várias especializações Dentre elas Eu sou farmacêutica esteta Tenho especialização Em estética E daí Surgiu a técnica Eu conheci uma equipe Professores Que são os criadores Da técnica E entrei em contato Com eles É algo assim Que já me chamava Muita atenção A questão das orelhinhas Imagina Imagina E eu sonhava com isso Em poder um dia Conseguir corrigir E de repente Eu me deparei Com essa técnica Com esses professores E eu fui em busca Eu Busquei De muitas formas Para conseguir fazer o curso Com eles Que são os criadores Da técnica mesmo Eu os encontrei E fiz a especialização Com eles E hoje estou Hoje não Já há mais de um ano Estou já aplicando Esse procedimento Aqui na cidade de Moarama E você tem bastante pacientinhas Graças a Deus Tem bastante pacientinhas E assim São os pacientes de fora também Tem pacientes de estado de fora Que tem procurado bastante Ai que bom De toda parte assim Do país Inclusive alguns pacientes procuram Quando a distância É muito grande Deu em caminho Para outros colegas Sim Você sabe que às vezes Mais perto né Do que você Mas tem bastante procura sim Graças a Deus Agora Vamos aqui Anestesia Tem anestesia Tem anestesia É um procedimento Porque para você Colocar o fio Tudo né Mais criança O procedimento Ele é em dolor Porém A anestesia Ela é feita com agulha Então Vai sentir aquela dorzinha Ali da anestesia Anestesia local O procedimento é feito Em consultório E daí o procedimento É feito Sem dor Ai que bom E Bom Corte não tem Como ela já falou Então é agulha É passado um fio E para dormir depois Tem que ter aqueles cuidados Todos Quanto tempo Tem Nos dez primeiros dias São alguns cuidados Mais específicos Então é orientado o paciente Para não dormir Apoiando a região lateral Da cabeça Para não Pressionar essa orelhinha Evitar a exposição A raios solares Quando tem algumas manchinhas Alguns hematomas Então nos dez primeiros dias O paciente vai dormir Com a cabecinha Para cima Sem dormir Apoiando a região lateral da cabeça Vai utilizar uma faixinha Somente para dormir Como se eu fizesse uma cirurgia plástica Que é enfaixado A diferença é que No procedimento cirúrgico Ocorre De fato Enfaixa Essa orelha E é um processo Mais Mais severo Digamos que sim No procedimento Não cirúrgico O paciente não sai Do consultório Com a cabeça enfaixada Ele não precisa sair Com a faixinha Ele sai apenas Com curativos Com micropore Como se ele tivesse feito Um procedimento de acupuntura Eu já tive pacientes Que fizeram E foram trabalhar Outros foram para churrasco Não é aparente Que você fez um procedimento De correção de orelha Por que a faixinha Então para dormir? Para evitar Que essa orelha Seja dobrada Então a faixinha É um cuidado Apenas para não dobrar Essa orelhinha Na hora de dormir Tá? Ele vai utilizar Essa faixinha Por um período De seis meses Para dormir Apenas E os dez primeiros dias Cabecinha para cima Depois desses dez dias Vida normal Pode dormir Por cima da orelhinha Tranquilamente Desde que ela não seja dobrada Agora Isso Às vezes a criança A pessoa Ela tem É as duas orelhas De abano Né? E às vezes Tem só uma orelhinha Que incomoda Tem isso também? É muito comum Tem Aí fazemos a correção Em uma orelhinha só É muito comum A procura por Por correção De apenas uma orelhinha É só que interessa É bem frequente Será que isso É quando é bebê Às vezes A mãe não colocar A criança Na caminha Às vezes deixa A orelhinha dobrada Não, Tamires A gente já teve Vários estudos Mas não tem Até tem Não tem nada a ver Não, tem muitos pacientes Que falam Ai, mas eu cuidei Tanto da orelhinha Eu colava a orelhinha Do meu bebê E não resolveu Sim Elas comentam isso Comigo no consultório 5% da população Apresenta essa característica De orelha de abano A hereditariedade É o que mais Corresponde A hereditariedade É o que mais Está relacionado A essa característica Não, porque eu lembro Quando As mulheres Conversando Antigamente Que a criança Colocava uma toquinha Para deixar a orelha Bem ajeitadinha A criança dormia de toco Ou passava de toquinha Dia todo Um calor Para deixar a orelha Bem ajeitadinha Elas comentam isso Comigo Elas relatam Sim Mas não resolve Não resolve Não resolve Agora O adulto Que fizer Porque também Esperar até na idade Adulta Para fazer isso Também Puxa vida Demora um bocado Mas enfim Mas tem isso Daí no caso A pessoa Faz exercício físico A pessoa de academia Ela pode Para a academia Fazer exercício Tudo Ou ela tem que Esperar seus 10 15 dias Para fazer Eu peço a restrição Dos mesmos 10 dias Os 10 dias Dos cuidados Mais específicos Um deles É a prática De atividade física Para dormir Mesmo tempo De academia Inclusa a prática De atividade física Também Mas depois Vida normal E o sol Então Como já relatei Se tiver manchinhas Alguns hematomas Então evitar A exposição A raiz solar Assim caso Tiverem então Hematomas Porque mancha Isso Mancha Sempre ocorrem Os hematomas Porque a anestesia Ela é feita com agulha E o próprio fio É passado com a introdução De uma agulha Então onde tem vaso sanguíneo Pegou vazinho Vai ocorrer o extravasamento Desse sangue E vai ocorrer O hematoma A manchinha roxinha O hematoma Se tomar sol Enquanto tiver Esses hematomas Por conta do próprio Ferro do sangue Vai ocorrer a manchinha Pode ocorrer manchinha Na pele Isso para qualquer hematoma Que a gente tiver no corpo Algum ferimento Se tiver exposição A raiz solares Pode ocorrer A manchinha Então é orientado Também ao paciente Que enquanto tiver Manchinhas Hematomas Evitar a exposição A raiz solares A pessoa que já fez A cirurgia Da orelha de abano Foi corte Mas não ficou legal Ela pode fazer Esse procedimento? Pode E eu tenho vários pacientes Assim Que fizeram Um procedimento De Autoplastia Que é o procedimento cirúrgico Em algum momento Essa orelha Ela voltou Não agradou Por completo O paciente E eles Me procuram E daí É feita a correção De forma não cirúrgica E eu tenho tido resultados Fantásticos Maravilhosos Nesses pacientes Eles têm saído Muito satisfeitos Maravilhados Agora Agora esse negócio Assim Da cirurgia Cirurgia De não De não dar certo Por que as vezes Que não dá certo E a pessoa Não ficou satisfeita Deu uma corrigida Mas não O suficiente Para ela ficar satisfeita Então A satisfação Ela é muito pessoal Né O que vai agradar O paciente Agora Quanto ao procedimento De ele não ter tido A O resultado O resultado desejado Aí eu não Não sei te dar essa resposta Eu não consigo te precisar Exatamente O que acontece No procedimento cirúrgico Eu não Não tenho Assim Não Não imagino O que pode É O que é feito Bom, ninguém reclamou Para você Não, não Chegou lá para falar Não ficou Mas quanto à satisfação Ela é muito Individual Exatamente Tem uns que gostam Tem outros que não gostam Isso Aí eles me procuram E eu fiz o procedimento E elas estão felizes da vida Isso que é importante É Vamos continuar o nosso bate-papo Com a doutora Camila Reveso E hoje nosso assunto É importantíssimo Orelha de abano E como nós já conversamos No primeiro bloco Ela falou que as crianças O que mais se incomodam Né Por motivo de bulo na escola Principalmente na escola Lógico Agora Será que toda orelha Tem correção? Tem como deixar bonitinha? Tem doutora? Tamires Em princípio Praticamente todas as orelhinhas Que chegam para mim Que chegaram até hoje Eu consegui corrigir Mas Existem sim Aquelas orelhinhas Que não é possível Ser corrigidas Com a técnica não cirúrgica Um exemplo delas Dessas orelhinhas É as orelhas mais enrijecidas Ou que tem uma concha Muito larga Que seja uma orelha Muito aberta Então nesses casos Eu converso com o paciente Ou com a mãe do paciente Se for uma criança E eu encaminho E falo Olha mãe Mãe Ou para o próprio paciente Esse procedimento O ideal é que seja cirúrgico E tem uma outra orelhinha Que não tem como corrigir Que é a orelha do lutador Que é aquela orelha Que tem hipercondrite É uma orelha Que ela é Muito lesionada Durante as lutas E ela fica Muito enrijecida Ela vai provocando lesão Em cima de lesão Como se fosse um queloide Ou é um queloide E ela fica muito enrijecida Então não é possível Fazer o ajuste Essa orelhinha Ela não molda Então na técnica Não cirúrgica Eu não consigo corrigir Essa orelha Com hipercondrite Que é a chamada Orelha do lutador Então também Até tive um paciente Que procurou E daí eu falei Para ele Não conseguimos corrigir Mas encaminhei ele Para a cirurgia Não, porque tem Orelha de lutadores Que é danificada É Que faltam Um pedacinho Que o lutador Morde a orelha Eles lesionam No adversário Tem ali No próprio tatame Tem o contato Ou com o próprio Nossa, a gente é horrível Adversário Então é lesão Sobre lesão E causa esse enrijecimento Então é até interessante Você está a plástica Acho para É, e daí eu encaminho Eu falo para eles Eu encaminho para a cirurgia É até interessante Falar sobre isso Porque tem muitas crianças Que já estão na prática Da luta Então se tiver o interesse Se a própria criança Ou os pais Tiver o interesse De fazer a correção Dessa orelha É interessante Que seja feito antes Antes dele se tornar Um profissional Para evitar a lesão Dessa orelha Não vai impedir De ocorrer a hipercondrite Mas se tiver que acontecer Pelo menos a orelha Já vai estar ajustadinha Ela não vai ter a hipercondrite Com a orelha aberta Verdade Já corrigi a orelhinha Ela está fechadinha Se ele tiver essa prática De luta E essas lesões Vai ter a hipercondrite Do contrário Se ela tiver abertinha A orelha de abano E ele tiver essas lesões Ela vai ter Vai permanecer aberta Com a lesão Aí a correção É só cirúrgica Se um dia Essa pessoa Quiser fazer a correção Daí é só cirúrgica O bebezinho Ele já nasce Com a orelhinha de abano Ou conforme ele vai crescendo A orelhinha vai formando Normalmente sim Há casos De bebezinhos Que nascem Com a orelha Certinha Coladinha E depois de um tempo Ela já Abre Já abre Já aparenta Então assim Ali já Nos primeiros meses Já dá para ter essa Já dá para saber Que a orelhinha Vai ser abertinha Porém De acordo Conforme a criança Vai crescendo Ou até mesmo Depois de se tornar Uma pessoa adulta O próprio A própria formação Tanto da orelha Quanto da face Pode Levar ela Para uma Condição De ser abanada Ou não Assim Visualmente Né Sim Mas Teoricamente Já nos primeiros meses De vida Já dá para ter Uma ideia Assim De que a orelha Vai ser De abano É o momento certo Se fazer uma cirurgia Ou não se faz Com que idade faz Não é o momento certo Com sete anos É a idade Que já se pode Fazer o procedimento Que a orelha Já tem a sua Formação completa E já tem o tamanho Da orelha de um adulto Então com sete anos Já é possível Iniciar a Porque ela está na fase De crescimento É Tem todo o desenvolvimento E com essa idade De sete anos A orelhinha já está Formada Ela já tem o tamanho Aproximado da orelha De um adulto Então já é possível Corrigir Vamos colocar aí O meu funcionário Usa Ele é motoqueiro Usa capacete Fez o procedimento Com você De fio Ele também Tem que ter Os cuidados Necessários Para voltar A usar o capacete Obedeça Porque geralmente O homem é teimoso Ele não obedece Não adianta Me olhar sério Mas geralmente Os homens Eles não são Muito obedientes Perdão homens E Quanto tempo Tem que ficar Sem usar o capacete E se Quando usar Não tem perigo De contaminação Porque houve Uma perfuração Foi passado O fiozinho Não tem perigo De contaminar Porque transpira Bastante Mas no verão O sol muito quente Que faz a nossa cidade Vamos falar Da nossa cidade Não tem perigo Ó O uso do capacete Ele fica Naquela estatística Dos 10 dias Eu sempre pergunto Para o paciente Se consegue fazer O sacrifício Ela já pergunta Os 10 dias Sem o uso do capacete Se não conseguir Aí Porque as vezes Não tem como Ele trabalha com isso Então 10 diazinhos Sem o capacete Posteriormente Aquela fechinha Que é utilizada Somente para dormir Ele vai utilizar Para usar o capacete Para impedir Que o capacete Ao colocar E ao retirar Esse capacete Essa orelhinha Seja dobrada Ou lesionada Quanto a risco De contaminação Eu instruo Bastante os pacientes Também quanto A higienização Eles tem que fazer A higienização Certinha dessa orelha Manter sempre limpinha Então quanto ao uso Do capacete Acredito que Desde que esteja Tudo limpo Não tem Não tem problema Não Tamires Até porque Com o tempo De 10 dias A cicatrização Externa Ela já vai estar Bem evoluída Então praticamente Não tem mais Porta de entrada Dali Já houve a cicatrização Onde teve As perfurações Da agulha E tudo mais Praticamente Já vai estar Toda cicatrizada Externamente Então risco De contaminação Pelo uso do capacete Não terá Exatamente Agora falando Em capacete Você que trabalha Diariamente Capacete Quando o sol Está bem quentinho Enquanto você almoça Pega o capacete Borrifa um pouquinho De álcool Tudo E deixa no sol Também Isso é uma forma Também De deixar O teu capacete Em ordem Para você Usar Doutora Camila Tem o procedimento Tem agulha Vai passar o fio Né Eu sei que é feito Com todo cuidado Agora Nunca deu um problema Assim da pessoa Ficar com probleminha De audição Não corre esse risco Não corre E essa é uma das Perguntas frequentes Também Mas o procedimento Ele é realizado Somente na parte Externa da orelha Na cartilagem Não é profundo Então não atinge Na evasivo Vamos falar assim Não atinge a parte auditiva É só na parte É um procedimento De correção estético Entra como procedimento estético Né Não como Não tem nada a ver Com a parte auditiva Que bom né gente Tranquilo Doutora Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você deixar Aquele recado Pro pessoal Que acompanhou Nosso bate papo No dia de hoje A respeito De orelha de abano A orelha de abano Que não é cirúrgico É uma técnica Que ela usa Que não é cirúrgico Então Se precisarem E é curioso Então Ela vai conversar Com vocês Agora vou deixar Um recadinho E se você quiser Deixar o contato Pro pessoal de casa Também Fique bem à vontade Doutora Bem O procedimento De correção Da orelha de abano De modo não cirúrgico É uma técnica Revolucionária Que já está No mercado Há algum tempo Aqui em Umarama Eu tenho atuado Com essa técnica Há mais de um ano Já fiz inúmeros procedimentos É uma técnica segura Que tem transformado vidas Eu me sinto muito realizada E muito grata a Deus Por poder contribuir Na vida das pessoas Dessa forma É muito gratificante Tamires Você ver A realização De um sonho Quando a pessoa Chega no consultório E confia a mim A realização Desse sonho Não é só a vida dela Que está sendo transformada Automaticamente A minha vida É transformada também Imagina Então é um procedimento Ele é revolucionário Na sua técnica Que é Inovadora Ela é não cirúrgica Não tem cortes Não tem sutura Tem uma recuperação Muito rápida É seguro O procedimento Fica lindo A orelha Fica linda Com o passar do tempo Ela vai ficando cada vez Mais linda Eu me surpreendo Quando o paciente Retorna após dois meses Após quatro meses E eu olho Eu falo assim Gente É muito gratificante Imagina De ver E a felicidade E a satisfação Do paciente Em voltar As mulheres Sem exceção Sem exceção Elas não tem uma Que volta ao consultório Se não for com o rabo de cavalo Imagina Rápo de cavalo E brincos Elas saem do consultório De coque Lindas Maravilhosas E elas voltam sempre Com o rabo de cavalo E falam Eu não solto mais O meu cabelo Olha só Gente Então é um procedimento Que está aí Para ajudar Para realizar sonhos E transformar vidas E eu estou com ele aqui Já há mais de um ano Transformando vidas E eu estou muito feliz Que você veio trazer Bom, para mim é uma novidade Mas que trouxe a novidade Para o nosso estúdio No dia de hoje E nós passando isso Para vocês Vocês de casa Vocês de Moarama De outros estados E outros países Onde acompanham O nosso trabalho Muito obrigada E sucesso Eu fico imaginando As mulheres A dava de cavalo Tal De brinco Esbanjando nos brincos Nas arcolas Por quê? Porque tem uma orelha bonita E é isso que a gente quer Se já era bonita Ficou mais linda ainda Hoje, inclusive Uma paciente Me mandou mensagem Perguntando Se ela já podia fazer Um terceiro furinho Na orelha Aí tem um nome lá De um piercing Que eu não sei como quer Que ela já quer colocar Eu falei Manda foto Para eu ver a posição Mas já quer colocar Então assim É bom demais É bom demais Eu não deixei o meu contato Eu posso deixar Claro que pode O WhatsApp Para estar fazendo Agendamento de consultas É o 449 9974 5208 Aí para acompanhar Os meus trabalhos Tem o Instagram Que é Camila Reves Isso mesmo, gente Entre em contato com ela Se você tem, né Esse probleminha aí Que eu tenho certeza Ou se conhece alguém É, se conhece alguém Porque a pessoa que tem Esse problema Ela não se sente Totalmente feliz, né Sempre tem algo Que incomoda Na hora que vai arrumar O cabelo Para uma festa Alguma coisa Sempre tem que deixar O cabelo Para cobrir um pouco Principalmente as mulheres Agora tem a solução A solução chegou Na nossa cidade Então É só procurar A doutora Camila Reves E fazer então Todo esse processo Obrigada Que Jesus Abençoe grandemente Amém Amém E até uma próxima A nós todos E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez A qualquer momento Nós estaremos de volta Com mais uma edição Do programa da Tamiris E com matérias novas E bem interessantes E informativas Eu volto a qualquer momento Tchau, tchau E até lá Tchau 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 Tchau